O desempenho da seleção brasileira de boxe foi uma bosta e quem disse isso não sou eu, foi o treinador da própria seleção brasileira de boxe e hoje a gente vai fazer um balanço geral, lembrando que eu não sou um avaliador técnico e tático de boxe, não sou nenhum treinador formado, eu sou simplesmente um cara que gosta muito de boxe e gosta de criar conteúdo sobre boxe e eu cobri todas essas olimpíadas como um mero apaixonado pela nobre arte e eu posso falar pra vocês aqui tudo que eu vi, tudo que eu percebi e vou comentar do meu coração tudo que eu senti porque de verdade eu como um mero lutador de boxe por hobby que amo lutar boxe, fiquei menos motivado em lutar por causa do desempenho brasileiro, eu senti muito as derrotas, imagino que os atletas também e o próprio técnico da seleção se mostrou bastante irritado com toda a performance de todos os atletas da seleção e disparou numa entrevista, a gente vai falar um pouco sobre esse comportamento também do Matheus, ele falou realmente que foi uma bosta o desempenho, essa foi a análise que ele fez no final da luta da Bia e aí ele fez uma análise geral, eu vou mostrar aqui pra vocês dados, presunções também de quem vai participar do próximo ciclo, quem não vai participar, a gente vai falar sobre isso também, a gente pode falar também sobre o que aconteceu se o boxe vai estar nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028 porque existe sim uma indefinição e eu vou explicar tudo pra vocês agora e eu fui convocado, eu fui convocado a falar um vídeo de resposta a Esquiva Falcão que me citou no vídeo dele, vamos ouvir o que o Esquiva Falcão falou aqui. São 4 anos pra formar uma nova equipe olímpica, entendeu? As meninas já tem 28, 29, 30 anos, entendeu? Então, até vou pedir aqui o canal, o Johnny Esquiva Falcão que façam um vídeo sobre esse assunto, sobre a idade dos boxeadores, legal, legal fazer isso aí. Vamos fazer um vídeo sobre a idade dos atletas, vamos falar disso nesse vídeo, mas vamos falar aqui primeiro do desempenho e da citação do Matheus, ele falou aqui, o esporte do boxe não pegou nada em 2009, até 2009, então lembrando que o boxe não ganhava medalha desde 1968 e foi pegar ali nas Olimpíadas de 2012 a primeira medalha desde 1968 e ele falou, só eu que não aceito uma medalha, pra mim é muito pouco, não vou aceitar. O Brasil não foi bem com bronze? Foi uma bosta, eu tenho que assumir isso como head coach. Fizemos um ciclo impecável, campeão de todos os torneios, 4 medalhas mundiais, então se um time que fez isso em 3 anos tem que cumprir nos Jogos Olímpicos. E a equipe sucumbiu a pressão psicológica do jogo. E aqui, aqui eu falo que tá o grande ponto que o Matheus falou. Vamos falar um pouco sobre essa declaração. Primeiro, eu como treinador, eu como a postura de uma pessoa que é responsável por um grupo de atletas, talvez não utilizaria o Língua Aljar uma bosta, tá? Eu acho que é muito pesado e muito forte pros atletas ouvirem isso internamente. Não sei qual que seria a resposta de quem tá ouvindo receber que seu desempenho foi uma bosta tão contundente assim, pelo menos na mídia não é muito comum, que treinadores falam com essa contundência. Eu tentaria ser mais ameno, pô, no próximo ciclo a gente vai tentar melhorar, a gente não cumpriu o esperado, então é algo que talvez como treinador não mostra um pouco uma inteligência emocional, mas se você pegar pra ver o documentário que eu fiz da seleção brasileira, esse aqui, ó. Se você assistir a esse documentário aqui, que é As Conquistas Inacreditáveis do Boxe Brasileiro, Você vai ver que eu tenho uma entrevista com o próprio Matheus, dentro dessa categoria aqui que eu falo com ele. Ele se mostrou um cara muito que ele não gosta de perder, ele é um cara que se cobra muito por vitórias, ele é um cara muito competitivo, ele é um cara muito intenso nas suas emoções, e assim, eu vejo isso nele, eu vejo que ele não conseguiu entender e aceitar o fato que eles não tiveram uma boa performance. Então isso gerou esse estresse e falou que a performance foi uma bosta. Então eu acho que esse descontrole não foi um descontrole, eu acho que ele simplesmente utilizou uma palavra errada, uma palavra que eu acho que eu não utilizaria se eu fosse técnico da seleção, acho que se fosse um comentarista falando tipo, ah, o desempenho foi uma bosta, ainda seria duro. Eu não falo que o desempenho foi uma bosta, tá? Eu nunca vou falar isso, que o desempenho da seleção brasileira foi uma bosta. Eu acho que são palavras duras, e eu acho que é por isso que o Matheus tem muita vontade de ganhar, e como as expectativas foram muito abaixo do que a gente esperava, é claro que a expectativa do Matheus no próprio vídeo ele fala que era de duas a três medalhas, e a meta assim era duas a três, e a gente esperava, claro, a gente tinha uma expectativa que a Bia ganhasse medalha de ouro, pra mim e pra muitos comentaristas tava falando que tava claro que a Bia ia ganhar a medalha de ouro. Então ela teve uma pressão psicológica de carregar o Brasil nas costas, de ganhar essa medalha de ouro, e infelizmente ela sucumbiu essa pressão com uma adversária que tinha todo esse estigma por trás, é a mesma adversária que ela perdeu em 2020. Então tinha essa pressão, tinha essa pressão por trás da Bia, e ela não conseguiu corresponder às expectativas que a gente tava colocando nela. E tá tudo bem, são atletas, e eu falo aqui do meme que eu postei hoje no Instagram, cara. Esse meme ele diz muito bem, ó, boxeador brasileiro de alto nível perde nas Olimpíadas. Eu que só apanho no meu sparring, ruim demais, bicho, tá de brincadeira, viu? É exatamente isso, a gente é muito crítico. Acontece, derrota, você vê quando sobe no ringue, cara, todos os lutadores são muito duros. Só que eu acho que aonde o Brasil perdeu foi na pressão psicológica. Eu sinto que todas as lutas que a gente não foi bem, parecia que na cabeça não tava legal. Eu digo isso não porque eu consegui perceber microexpressões faciais, não, não foi isso. Tipo, se você assistia a Olimpíada pelo site da transmissão das Olimpíadas, que é olimpíadas.com, você conseguia ver os comentários no corner do Matheus com os atletas nos intervalos dos sounds. E, cara, aconteceu no da Bia, aconteceu, não lembro se foi no da Bárbara ou da Carol, aconteceu no do Bolinha, do Bolinha acho que foi o pior, que ele chegou e falou assim pro Bolinha, Bolinha, mano, você não tá fazendo nada do que a gente combinou, cara. Tenta acalmar os ânimos, tenta acalmar os ânimos, vamos pra cima, cara, faz o que a gente combinou antes. Então, provavelmente esse ímpeto de vencer, tanto o Bolinha quanto a Bia, eles pegaram adversários que tinham muita história com eles, isso é ruim porque cria esse síndrome de revanche. O Bolinha foi roubado, claramente, então nem vou entrar nesse aspecto, por mais que ele não tava com a inteligência emocional no seu melhor dia, ele foi roubado, então também tem esse caso. Eu acho que assim, o desempenho poderia ter sido melhor, obviamente. E eu tava com expectativa de quatro medalhas, mas acontece o que aconteceu, e eu acho que a pressão psicológica, junto com isso, toda a pressão dos jogos, cara, porque se você pegar pra ver, e aqui a gente tem que analisar essa imagem que eu recebi aqui do Matheusão, que ele postou lá no Instagram também, que é bem legal da gente se analisar. Cara, olha a conquista do ciclo olímpico, a conquista da equipe de boxe olímpica. Cara, isso aqui é muito bom, isso aqui a gente nunca viu na história, por isso que eu fiz aquele documentário da Revolução do Boxe Brasileiro, porque realmente foi uma revolução. A gente nunca ganhou tantas medalhas em todos os campeonatos, quanto a gente ganhou nesse último ciclo. Qual que é o problema? Uma equipe olímpica, apesar do nome olímpica, ela não compete só olimpíadas, são quatro competições que ela compete durante o ciclo olímpico, que são sul-americano, pan-americano, mundial e olimpíadas. Sendo que olimpíadas é a principal, é a que tem mais destaque e visibilidade pra um atleta. Então, realmente, que é jogos olímpicos, um bronze realmente é insatisfatório, frente ao que a gente tinha visto nos últimos ciclos. Mas a gente ganhou sete medalhas no mundial, tirando um ouro, três pratas, três bronzes. Pan-americano, cara, doze medalhas. Sul-americano, dez medalhas. Continental, doze medalhas. Circuitos internacionais, noventa e oito medalhas. Foi um ciclo muito vitorioso. O que foi encerrado, infelizmente, de uma maneira não tão bonita pelos Jogos Olímpicos. Então, assim, a história poderia ter sido encerrada de uma maneira muito linda, e não foi. Eu acho que isso que pode ter aterrorizado um pouco o Matheus nos seus comentários. Eu acho que ele pode ter sentido assim, cara, a gente fez um trabalho tão bonito pra encerrar essa história assim, que ele mesmo, conversando com ele, não sabe se ele vai continuar por muito tempo como head coach da seleção. Ele não... É uma dúvida se ele vai se manter por mais um ciclo. Eu digo que é uma dúvida, não porque é, nossa, nós deveremos demitir o técnico... Não, não é. E eu acho que o Matheus, hoje, continua sendo a melhor escolha como técnico da seleção de boxe. Não tem outro que tem tamanha qualidade quanto ele, tá? Não tem isso. Agora, é por escolha própria, por pressão psicológica, por tudo que ele sofre. Ele sofre muito nas vitórias, nas derrotas. Então, ele mesmo falou, cara, eu não sei se eu vou ter mais um ciclo olímpico. Então, fica a dúvida pro próprio Matheus. Fica a dúvida. E quando a gente for olhar, aqui eu tenho essa planilha que eu metrifico todas as medalhas, é uma planilha que a própria seleção me enviou e eu já compartilhei com vocês, a gente tem aqui o desempenho, né? Que a gente teve uma medalha em 68. Depois, em 2012, três medalhas. Em 2016, uma medalha, mas foi de ouro. Em 2020, três medalhas. Um ouro, um prato e um bronze. Olha que performance maravilhosa 2020. A gente tem a expectativa que 2024 seria melhor que 2020. Mas, a gente garantiu só um bronze. Ou seja, a gente tem aqui, no nosso gráfico, uma queda acentuada. A gente vinha numa crescente muito boa. Teve uma queda aqui que foi com ouro, mas tá tudo bem. E aqui a gente voltou a ganhar apenas uma medalha. O que é muito ruim. A gente voltou pra uma curva, mas todo gráfico, toda história é construída por altos e baixos. Obviamente. E aqui a gente pode falar um pouco da idade dos atletas hoje e qual a idade no próximo ciclo. Então, aqui a gente tem algumas dúvidas de pessoas que permanecerão pro próximo ciclo olímpico, daqui a quatro anos. Então, basicamente, eu peguei a idade deles hoje e somei quatro anos. Então, eu fiz uma fórmula básica aqui na idade deles. Dos boxeadores mais jovens, a gente tem Michael, Bolinha e o Vanderlei. O Keno também. E a Jussi, que é os abaixo de 30. O que a gente tem dúvidas são, a gente tem dúvida sobre o Michael, se ele continuará convocado pra seleção olímpica. Então, a gente não sabe se ele vai permanecer pro próximo ciclo. O Bolinha, o próprio comentador da KZTV, perdão que eu esqueci o nome agora, eu esqueci, começa com H, enfim. Ele comentou que ele já está em conversas pro boxe profissional. Como ele é muito novo, ele pode seguir uma trajetória parecida com a Bia. Ele pode ir pro boxe profissional e depois ele pode vir pros Jogos Olímpicos. Tem que ver se ele vai conseguir conciliar os dois como a Bia conciliou. Não sei. Não sei se também o Matheus aceitará isso, né? Porque o técnico da seleção tem que convocar. Então, é a mesma coisa que o Ebert. Quando o Ebert foi profissional, ele não voltou mais pro Olímpico. Será que o Bolinha, ele é uma dúvida. A gente coloca ele como uma laranjinha porque ele é uma dúvida. O laranja, que pra mim, são dúvidas pro próximo jogo olímpico. Então, o Bolinha é uma dúvida. A gente não sabe se ele permanecerá. E ele, com 27 anos, com mais experiência, com quatro novas costas de experiência, seria um cara que entraria pra brigar forte, tá? Depende de como ele evoluísse, mas eu imagino que sim. Vanderlei. Eu já vi uns comentários que ele fez na internet. Fala assim, não, relaxa, galera. A gente não ganhou agora. O chaveamento dele realmente tava muito duro, muito difícil. Ele falou, no próximo vai dar certo. Em Los Angeles, em 2028, vai dar certo. Então, ele já deu a letra que, com 27 anos, ele provavelmente vai estar na equipe olímpica. Então, isso é muito bom. Muito mais experiente. O cara que já ganhou uma luta no boxe olímpico. Então, ele vai chegar já com mais experiência. Já lutou com o cara da Ucrânia, um cara super experiente. Que provavelmente não vai estar no próximo ciclo. Então, ele pode ser uma grande promessa pra gente ficar de olho pro próximo ciclo. Assim como o Keno, que eu vi em algumas entrevistas. Ele pode se profissionalizar, tá? Que eu poderia até botar como um verdinho, barra laranja. Mas, pelo que eu entendo, ele é um cara muito apaixonado no boxe olímpico. Ele, em podcast, já relatou várias vezes que gosta. O estilo dele é mais a ver com boxe olímpico, um boxe mais jogado. Então, eu acho que o Keno pode vir no próximo ciclo, com 28 anos, chegaria muito como favorito, dependendo de como fosse o ciclo pra ele. O Abner, ele já vem de dois ciclos. Ele já é medalhista de bronze das Olimpíadas, né? De 2020. Com 31 anos. A gente não tem nenhum boxeador acima de 30 aqui. Então, não sei se a gente ficaria com um boxeador acima de 30. Talvez ele queira se profissionalizar também. Chegando nessa idade, quer começar a ganhar mais dinheiro, quer se profissionalizar. É comum. Assim como as boxeadoras femininas, tá? Na categoria feminina, a gente tem muitas boxeadoras que começaram a trilhar nesse ciclo acima dos 30 anos. Então, pode ser que elas lutem, mas a gente não teve nenhuma acima de 35. E todas elas vão ter acima de 35 no próximo ciclo. Será que elas vão continuar? É normal boxeadoras femininas teriam uma idade um pouco mais avançada que o masculino. Tá tudo bem. Só que, será que elas vão participar? Pelo que eu vi, tá? Carol e Tati vão estar com 36. A gente não sabe. Talvez elas queiram se profissionalizar também. É comum. Carreira de boxeador não vai durar tanto porque é um esporte de contato. Assim como o futebol, você não vai continuar uma carreira com 45, 50 anos porque é um esporte muito duro. Ninguém aguenta tomar soco por tanto tempo. Então, não sei como vai ser a cabeça das duas. Talvez elas queiram lutar mais algum ciclo olímpico. Realmente não tem essa informação. Então, por isso que eu deixei como laranja pela questão da idade. A Jussi. A Jussi tem idade, sim, para participar de mais um ciclo olímpico e tem interesse. Assim que ela foi derrotada na sua última luta, ela fez um vídeo falando assim, ó, vamos chegar forte para Los Angeles 2028. Então, a Jussi tem interesse e parece que vai ser uma certeza no nosso boxe olímpico. E ela vai chegar como uma das grandes favoritas porque ela impressionou muito na minha visão. E aí é uma visão, de novo, não técnica. Eu sou um comentador aqui da internet para vocês. Lutou super bem a última luta. Para mim, ela ganhou a luta. Sei que tem critérios. Os critérios ali da Olimpíadas são muito diferentes uns dos outros. Eu gostei da Jussi. Eu gostei do boxe da Jussi. Para mim, ela vai continuar e vai chegar bem para as próximas Olimpíadas. A Bia já deu adeus às Olimpíadas. Aqui ela fala que ela queria ser campeã olímpica, que não era assim que ela queria encerrar o ciclo. Então, a gente já pode assumir com toda certeza que ela não estará no próximo ciclo olímpico. Então, a nossa grande favorita, a nossa única medalhista está saindo para o boxe profissional para focar a carreira no profissional e vai ser incrível. A gente vai acompanhar, comentar a carreira da Bia porque, cara, é a maior que a gente tem no boxe brasileiro. Entre homens e mulheres é a maior que a gente tem em questão de vitórias, em questão de qualidade. Cara, pode falar o que for falar. A Bia fez história e ela está na história e vai ser difícil bater ela. É difícil chegar um novo boxeador, uma nova boxeadora para bater ela. E a Bárbara, do ciclo mais velho, há 37 anos, também coloquei como uma dúvida porque a gente não tem informações como. Mas, cara, tudo isso aqui pode estar em xeque, tá? Mesmo que esses aqui em verde passem, a gente está em xeque se a gente vai ter boxe nas Olimpíadas de 2028. Por quê? Existiu, com aquela polêmica da boxeadora trans, eu já fiz um vídeo explicando, é uma grande briga política. Uma grande briga política entre o Comitê Olímpico e a IBA, que é o Conselho Internacional de Boxe. Eles são duas instituições comandadas por países diferentes, que não se gostam e que se bicam o tempo todo. O próprio COI, que é o Comitê Olímpico, ele já falou assim, a gente quer outra federação organizando boxe nas Olimpíadas de 2028. Se até começo de 2025, ou seja, daqui seis meses, a gente não tiver uma organização para nos ajudar, um novo parceiro, a gente vai sair. E aí, cara, tem matérias falando sobre essas brigas políticas que saíram agora, saíram ontem, na Reuters, que é o maior portal de notícias do mundo. Vou deixar na descrição para vocês verem que a gente pode ser, a gente pode ter uma esperança que pode acontecer. Aí uma matéria, cara, Reuters é um portal de notícias já um pouco mais sério, que ele documenta com muitas criteriosas dos fatos. E eu vou trazer, então assim, é provável que a gente tenha, mas não é certo. Então a gente tem que ficar de olho e eu vou mostrar isso para vocês com certeza. Eu queria saber, e assim, utilizem o cupom FALA na loja da Máximo, quer comprar luva, quer comprar caneleira, se você luta maitai, o kickboxing, quer, mano, comprar equipamento esportivo, capacete, qualquer coisa, vai na Máximo, cupom FALA10% de desconto. Eu adoro, o cara usa tudo da Máximo, tem review no canal de vídeos de produto Máximo. Mas eu queria ouvir de você agora, o que você achou do desempenho da seleção brasileira? Eu particularmente, eu achei que eles caíram na pressão, foi muita, a gente criou muita expectativa em cima deles, pelo menos eu criei muita expectativa. Aí quando você cria expectativa sobre algo que não dá retorno, você acha que foi um grande fracasso. Mas a grande realidade é que eu estava esperando quatro medalhas. Eu acho que os brasileiros, a gente tem ótimos para se orgulhar, eu acho que o Wanderlei saiu maior do que entrou, a Jusse saiu melhor do que entrou, a Bia é grande, sempre será grande, independente do resultado que acontecesse, a Bia ia continuar grande. E cara, acontece, agora a gente tem que ver quais são os próximos caminhos. eu acho que o Brasil ainda, ele sofreu na mão da arbitragem, eu acho que os árbitros não apitaram tanto a favor do Brasil quanto apitavam a favor de outros times. E quando eu digo isso, não é que tinha um grande complô do Brasil, mas eu senti que quando o brasileiro ganhava bem um round, ganhava bem assim, foi, claramente ele foi melhor, ele ganhava de 3 a 2. Quando o brasileiro perdia o round, ele perdia de 5 a 0, por mais questionável que fosse, já dava 5 a 0 para o outro cara. Então eu senti isso, uma má vontade de dar uma pontuação contundente para o brasileiro do que dar para um europeu, do que dar para um cara de país tradicional de boxe, cazaquistão, zubequistão, essas coisas. Na minha avaliação, não ficou claro os critérios. Tipo, a Bia trabalhou muito o volume de golpe, enquanto aquele Harrington foi mais contundente nos golpes. Cara, eu vi lutas, eu assisti todas as lutas das Olimpíadas, tá? Eu fiquei assistindo o dia inteiro. Eu vi lutas onde quem ganhava era quem tinha maior volume de golpe e eu vi a luta de quem ganhava era com mais contundência. Da maioria que eu vi, a maioria que levava era por volume de golpe. Foi o que eu percebi durante toda a Olimpíadas. Então, quando chega uma luta da Bia e da Kayle, que a Bia trabalhou muito mais golpes, eu fiquei estranhando a vitória dela. então assim, não é que eu quero defender a patroicada brasileira. Eu realmente vi, assim como a Jússi. Bolinha nem se fala, cara, o que foi aquilo no primeiro round que deveria ter aberto contagem? O cara ia voltar, ia voltar a fazer a luta porque não foi um golpe super forte, mas que ele realmente balançou e que ele quase tombou no chão. Então, tinha que abrir contagem. E aí, assim, ficam as lições para as próximas Olimpíadas, não vai ser fácil. Eu acho que essa mudança de confederação, de organização que vai deixar de ser do COE para a próxima federação que entrar para organizar as Olimpíadas de 2028, tomara que seja muito benéfica. Eu acho que essa mudança vai sim estabelecer critérios mais claros porque não foi só no Brasil que foi reclamado da arbitragem, tá? Não é que eu estou aqui defendendo o brasileiro, ah, porque brasileiro é isso, isso, aquilo. Não. Quando o La Cruz perdeu na primeira luta, o La Cruz perdeu, que era o favorito para o título na 92+, cara, a internet, os portais gringos foram à loucura. Quando o Delisho Zorri, que é um dos favoritos da Grã-Bretanha, na 92, perdeu. A comunidade inglesa, cara, eu acompanho muito o perfil inglês, também, mano, foi assim, isso foi um dos maiores absurdos da história do boxe, os caras foram muito contundentes falando que roubaram ele, tipo, grandes portagens onde vocês falam assim, roubaram o Grã-Bretanha, tipo, muita gente falou. Então, não foi exclusividade do Brasil, não é porque a gente brasileira, quem quer que os brasileiros ganhem. A gente teve outros grandes atletas que foram roubados, a própria luta, a penúltima luta do Arlen Lopes, que ele perdeu e ficou com a medalha de bronze, foi questionada, alguns viram as vitórias dele, porque a gente não teve os critérios estabelecidos. De qualquer maneira, eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, e é isso. Um abraço, um beijo, e vamos continuar cobrindo o final das Olimpíadas, e o pós-boxe profissional, a gente vai continuar trazendo comentários aqui para vocês, fechou? Tamo junto, forte abraço, e até mais.